olá desenho tudo bom então aqui é eri e seja muito bem vindo a mais um tutorial de aquarela e dessa vez eu vou estar ensinando olho então já deixa o seu like já se inscreve no canal se não é inscrito já compartilha e também deixa o comentário aqui embaixo tá certo e daí então bora lá começar começando temos aqui um rascunho tá certo e esse rascunho é bem mais clarinho tá do que eu realmente faria se eu fosse fazer o rosto completo mas ele é mais clarinho porque eu só tô fazendo o olho então eu tenho que me ater mais aos detalhes então faço mais clarinho se você for desenhar só o olho é o mais recomendado você fazer um rascunho um pouco mais claro é começando com a pele eu não vou estar explicando pele aqui a fundo porque eu já fiz um tutorial todo completinho para você ir lá e assistir e aprender muito sobre aquarela e pele pele aquarela então fiz ele bem completo então você pode ir lá e assistir vou estar deixando aqui na descrição o link para você ir lá tá certo e ver aquele tutorial que está maravilhoso só dedicado à pele mas eu vou estar aqui frisando os pontos mais importantes então vou escurecer mais a linha ali da pálpebra tá certo porque é importante mesmo para dar ideia de profundidade e eu vou estar também fazendo a pálpebra inferior os cantos da pálpebra inferior sempre são mais escuros também porque tem que seguir aí a ordem da coisa né como o olho ele é um globo então tem que tá seguindo aí esse formato mais arredondado quanto ao branco do olho que essa parte branca né do globo ocular eu sempre aplico uma camada bem bem clarinha da mesma cor que eu uso para pele porque essa região apesar dela ser um pouco mais mais clara ela não é totalmente branca é só mais clara que o nosso corpo então tem que ter aí sim um tomzinho para não dar aquela aquela aquele susto tá quando você olhar para o desenho ver aquele olho muito é as laterais também são mais escuras porque tem que mudar essa idéia de volume também então a lateral sempre vai ser também mais escura e para essa para dentro do olho eu sempre uso um tom um pouco mais azulado assim é no começo você vai acabar estranhando tá porque parece uma coisa assim muito estranha quando você pinta essa parte porque parece que vai ficar escuro mas quando você termina de pintar fica tudo ornando tá o importante é que tudo fique harmônico tá certo por isso que é importante dar uma pintadinha e de leve nessa parte é também eu vou construir o camadas se vocês repararem eu vou fazer uma camada que clarinha depois vou esperar secar aí vou fortalecer essa camada depois eu vou esperar secar e vou fazer os acabamentos é importante fazer isso porque aquarela você nunca sabe tá o tom real quando está molhado porque sempre fica mais escuro e você esperando secada para ir construindo camadas e além disso não estraga o papel que é muito importante manter a integridade do bendito do papel tá senão seu desenho não vai para frente vai para trás vai para o lado vai para canto nenhum ele só apenas estraga se você não vai fazer isso tá então é importantíssimo você esperar secar e agora que eu já esperei secar e agora eu tô aplicando um tom mais escuro na parte superior da iris tá certo aí eles essa bola colorida que a gente tem no olho então eu vou aplicando ali porque por conta da sombra dos cílios essa parte sempre vai ser mais escura tá certo então é sempre vai haver um degradê você vai partir da parte mais escura que vai ficar superior e vai descendo com um tom mais claro aqui eu escolhi verde mas aí você escolhe o que melhor ele representa o que você achar melhor para pintar seu olho tá então eu também vou por um amarelo bem clarinho porque é bom você mesclar porque você mesclando cores sempre dá um resultado bonito então essa esse é esse amarelo mais clarinho eu boto que na parte já inferior da íris porque daí já dá o degradê tá certo e eu sempre vou construindo camadas e construíram camadas e livrando o brilho tá no fim que o brilho agora é bom você fazer com caneta gel é bom você fazer caneta gel mas eu não recomendo tanto assim eu prefiro livrar esse brilho que fica um resultado mais legal tá depois você usa uma tinta branca para fazer um detalhe ou outro uma caneta gel para fazer um detalhe ou outro mas esse brilho aí é bom fazer assim eu acho melhor fazer assim o resultado semelho então eu vou aí fazendo traços aleatórios na 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 iris tá certo do olho e é isso que faz um índice ficar bonita tá certo você vai pegando cores é tons tons em degradê e vai mesclando dentro da íris e sempre fazendo a parte superior um pouco mais escuro essa parte superior um pouco mais escura também auxilia na parte do brilho né você fica você tem um resultado um pouco mais espelhado quando você põe essa parte superior mais escura se é que vocês estão me entendendo né vocês observando aí o tutorial vai dar pra aprender aí vem a parte da sombra do olho agora eu vou fortalecer ali a sombra tá das laterais e da parte superior ali onde fica a raiz do cílio a raiz dois filhos está porque não tem um ensininho né meu bem é plural querida plural dois filhos e também fortificando a partir da lateral do olho para dar essa profundidade para dar essa essa impressão de volume e é isso tá na parte do canto da lágrima você deixa ele mais rosado tá cuidado para não usar muito vermelho para não parecer que o olho está irritado ou que o seu personagem usou drogas pesadas a não ser que seja a sua intenção tá certo aí você pode usar um pouco mais vermelho nessa região e vermelho no resto do olho mas se não fosse a intenção que o seu olho pareça de alguém que está usando drogas pesadas você não usa tanto vermelho ali é bom marcar também as laterais da pálpebra mesmo para dar essa mesma impressão você tem que seguir mais ou menos o mesmo conceito em todo o olho tá escurecer um pouco mais as laterais e deixar o centro um pouco mais claro tá isso dá uma impressão de volume parece que não vai dar certo é sério quando você está ali na segunda camada está vendo as coisas ficarem um pouco mais borradas parece que não vai dar certo mas vai dar tudo certo então eu vou sempre fazendo eu nunca deixo de fazer uma parte aí eu termino a parte vou fazer outra isso não é bom tá bom você fazer o olho como um todo faz um pouquinho a fila faz um pouquinho a íris faz um pouquinho a pele que daí você vai conseguindo ver o resultado uma consistente vamos colocar assim de uma forma consistente de uma forma é que você consiga acompanhar tá certo agora vamos para a terceira camada que a camada de acabamento então pega aquele pretinho básico né que preto não pode faltar pra nada nessa vida e vou fazendo ali marcando a linha dos cílios marcando a pupila e esses detalhes mais escuros tá a raiz do cílio sempre mais escura por conta dos cílios né que sempre são mais escuros salvo em alguns casos mas os meus cílios sempre são mais escuros porque eu sempre pinto o cílio preto independente é o preto marrom independente da pessoa pode ser albina o cílio vai ser marrom tá isso no meu tipo de desenho eu não sei como fazer cílio branco talvez taiba só é trocar eu acho o preto pelo pela quinta branca mas enfim isso é papo para outro tutorial uma coisa importante no brilho é você fazer o reflexo do cílio tá certo você faz aí o reflexo do cílio porque daí dá um acabamento legal quando você pôr o cílio e fica um fica legal demais cara testa aí põe o reflexo do cílio ao invés de deixar só aquele brilho seco aquele brilho sei lá aquele brilho lá e quadradinho branco não rola tá é bom você pôr o reflexo do cílio ficar fica da hora fica da hora vai na minha você vai fazer a mesma coisa várias vezes é a mesma coisa até eu vou pegando os tons e vou fortificando só só para dar acabamento é e pra ficar da hora mesmo a borda do olho eu sempre deixo ela bem mais leve porque eu gosto e se é um gosto isso é um gosto pessoal eu gosto da borda mais leve tá mas se você gosta de borda escura só é fazer ela mais escura mas eu tô ensinando da forma que eu acho mais legal aqui que a borda um pouco mais leve então eu escureço também a lateral das bordas sendo que eu deixo é a parte de baixo bem mais levinha tá quanto ao rascunho ao rascunho não quanto ao desenho se vocês repararem não tá muito realista porque realismo apesar de achar muito muito foda muito bom a pessoa que faz realismo ela tem que ter uma paciência uma puta paciência viu porque dá trabalho é eu acho muito muito bonito realismo mas não a minha praia tá eu gosto mais de misturar o estilo é um pouco meu estilo é um pouco realista mas não totalmente então por isso que o rascunho que eu fiz ou a ilustração ou sei lá o desenho que eu fiz ela ele causa um pouco de estranhamento quando você olha continuando aqui eu escureço bem essa parte da raiz do cílio tá certo para poder fazer os cílios tá essa região realmente é mais escuro por conta da sombra dos cílios tá e também por conta da dos cílios que são acumulados ali então eu livro também a parte eu deixo também a partir da linha d'água ali um pouco mais clara então vou escurecendo embaixo e deixando aquela linhazinha não é bom deixar essa região com marca de grafite tá é sempre bom tentar ao máximo tirar a marca de grafite ali dessa região então você passa ali o pincel e dá aquela marcada é bem leve também porque essa região é mais marcada pelo cílio em si do que eu vou fazer pela linha pela linha do desenho tá não se atenham as coisas que eu estou usando aqui usem cores de suas preferências tem várias cores para vocês usarem se quiserem usar também as cores que eu usei aqui fiquem à vontade mas eu não estou falando muito as coisas que eu estou usando aqui porque desenho é isso tá você pode diversificar eu quero que vocês foquem bem nas técnicas que eu estou passando nas formas de desenhar que eu estou passando aqui ao invés de focar só na cor vocês podem sim diversificar na cor então não se prendam a cor tentem sempre algo novo vocês aprendem quando quando conseguem produzir algo novo em cima de algo que eu ensino aqui agora os cílios para fazer os cílios você vai usar aquarela da cor da sua preferência também tá não se atenham a cor gente sério mesmo mas eu estou usando preto tá e é bom você ter um pincel bem fininho não tem segredo o segredo do cílio não existe é sério não existe você tem que fazer só só traços semi curvados e aleatórios cara não faz certinho não porque cílio é bagunçado faz traços aleatórios daí eu dou uma escurecida na pálpebra inferior e tal para concluir né e no final vocês vão ver aí mas eu já vou adiantando aqui eu vou usar tinta nanquim branca para fazer o acabamento tá então eu vou fazendo uns pequenos acabamentos aí no brilho mesmo vou depositando em alguns lugares que vocês vão ver aí tá então eu faço alguns pequenos cílios alguns brilhos eu faço alguns brilhos nos cílios é ali na pálpebra inferior bem na raiz dos cílios ali no canto da no canto da lágrima enfim vocês estão vendo aí onde eu coloquei brilho eu gosto nesse tipo de brilho não tão nossa tá mais mais sutil mas supri as minhas necessidades se vocês gostarem só essa casa em tá branca aí com moderação sempre nos lugares festas e vai dar tudo certo tá o tutorial é esse eu espero que vocês tenham gostado já sabe dos paranauê deixa teu like se inscreve e é isso aí tá me segue lá no instagram vai tá aqui na descrição o link tá certo do instagram vocês podem estar lá me seguindo eu tenho dois instagrams um de pintura digital e outro de arte tradicional na folha mesmo e é isso aí tchau tchau e até a próxima beijinho